que Jesus, ele se referiu à porta estreita e à porta larga. E eu estava pensando que no movimento espírita, nós também temos a porta estreita e a porta larga. A porta larga, aí está. Com a realização de congressos, simpósios, muito caros, dando ensejo a que o elitismo continue a graçar dentro do movimento. Contrariando tudo o que Chico Xavier nos ensinou. Contrariando tudo, absolutamente tudo o que nós aprendemos, não apenas com Chico Xavier, mas o que nós aprendemos com o Espiritismo. Nas primeiras letras, no ABC da doutrina espírita. É a porta larga. É a porta dos grandes encontros, dos grandes congressos, com o aval das federações. Aqui nós não estamos contando com o aval de nenhum órgão unificador. Aliás, o único órgão unificador que havia prometido apoio para a realização deste encontro, não sustentou a palavra. Agora, infelizmente, e alguém precisa dizer, e como nós não temos compromisso com nenhum órgão unificador, graças a Deus, nós falamos. A porta estreita é a porta de Chico Xavier. É muito difícil. A porta de Chico Xavier, que é a mesma porta do Cristo, porque o Cristo não falou que era uma porta larga, ele falou que a porta era estreita. E como nos fala o doutor Inácio Ferreira, meu filho, ela não é estreita. Ela é estreitíssima. Ela é tão estreita que tem que passar de lado. E às vezes tem que fazer jejum. Jejum espiritual, claro. Porque senão não atravessa. Para escolher a porta estreita do despreendimento, do desapego, da coisa gratuita. Porque nada é de graça. Nós sabemos que nada é de graça. Mas nós podemos colocar a mão no bolso. Nós podemos cooperar. Nós não precisamos, por exemplo, fazer aqui o que muitos congressos estão fazendo. cobrando mil reais a inscrição. Nós não precisamos fazer aqui o que muitos congressos patrocinados pelas federações estão fazendo. Cobrando 500 reais, 400 reais. Mas você pode pagar no cartão de crédito e fazer esse investimento. que fica barato porque livra você do umbral. Trata-se de um investimento. Eu tenho recebido, aliás, sempre recebi muitos convites para os congressos. Não me chamam mais porque sabem. Se for pago, eu não vou. E eu acredito que todo orador espírita, se o congresso é espírita, todo orador espírita deveria dizer, não, não vou. Porque se vai, dá o aval. E nós não concordamos nem com essa história de um quilo de alimento perecível. Nós podemos, por exemplo, fazer outras promoções? Nós podemos fazer uma feijoada, nós podemos fazer a noite da pizza, nós podemos fazer um chá beneficente, nós podemos fazer outras promoções, como São José dos Campos fez. Quando o encontro foi realizado lá, São José dos Campos fez lá tantas promoções que sobrou dinheiro. Nós mesmo, lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, recebemos uma doação em dinheiro do que havia sobrado. Então, sinceramente, sinceramente, nós não concordamos com nenhum evento espírita pago. Se não der para fazer para mil pessoas, para duas mil pessoas, façamos para duzentas? E daí? não se mede o prestígio de um encontro pelo número de participantes? Não se mede a qualidade de um encontro pelo número de piadas que os oradores são capazes de contar para serem aplaudidos. Porque nós não estamos atrás de aplausos, nós estamos atrás do cumprimento do dever. nós não somos showmenes, eu não sou o showman. O Geraldo não é, o Geraldinho não é, o John não é, o Posati não é, nós não somos showmenes. Nós estamos aqui cumprindo com o nosso dever com muita dificuldade. Não é fácil a gente chegar aqui e falar o que deve ser dito. Graças a Deus eu falo. Se não quiserem que eu fale, não me chamem. Aliás, eu prefiro. Sinceramente, eu prefiro. então, a história é a seguinte, Chico Xavier é a porta estreita, é uma questão de escolha, tudo na vida é uma questão de escolha, escolham. Tudo na vida é uma questão de escolha, escolham. escolham a quem vocês desejam seguir. Vocês querem incentivar o elitismo? O espiritismo que está fugindo, está fugindo da periferia. O espiritismo que está encolhendo. Porque esta é verdade. Há pouco tempo, eu li uma pesquisa na Folha de São Paulo, feita pelo IBGE. Tive oportunidade de ler a pesquisa. Vocês sabiam que desde que Chico Xavier desencarnou em 2002, o número de adeptos da doutrina diminuiu? Não cresceu? Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. chico Xavier chico Xavier Legenda Adriana Zanotto